Oi, oi, ô pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Thor of Hell pra fazer o desafio do escudo que vocês estavam pedindo muito e eu tô aqui com alguns inscritos, então um beijo aqui pra gatinha, pro Pedro e pra Jeca, isso aí, um beijo pra inscrita. Que nick difícil! Então, gente, vou comprar aqui o efeito da invencibilidade, é bem carinho, mas bora lá, gente. E como funciona aqui esse efeito, gente, esse desafio? Bom, esse desafio, na verdade, não é bem um desafio, gente, porque ele ajuda a gente, gente, o desafio do escudo. Bom, com esse efeito aqui, a gente não morre, gente, mas a gente cai, mas tipo, as fases que tem aquelas coisinhas que matam, elas não funcionam, gente, fica invisível. Então, esse aqui é mais um... eu não sei, eu acho que ele ajuda, gente. É o que nós vamos ver aqui nesse vídeo. E já deixa seu like pra andar, acho que se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu ia cortar caminho ali, mas daí eu fiquei com medo de eu cair, gente. Quer ver que não vai ter uma fase pra eu testar só porque eu comprei? Não, mas tem sim lá em cima azul. Ai, gente, vamos ter cuidado aqui, ó. Ali, ó, essa fase tem, gente, eu vou poder mostrar pra vocês como é que funciona. Nossa, a gatinha passou voando ali, gente. Tudo bom? Vamos lá, gente, vamos lá. Olha pra... eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, chega a ser estranho, gente, chega a ser muito estranho que os negocinhos não matam. Olha, gente, eu vou passar aqui de boa. Eles ficam invisíveis, olha. Então, dá de passar de boa. Mas tem que ter cuidado, né, pra não cair, gente, que que adianta, né? Nossa, os dois são muito rápidos, gente. Eu tô com medo de eu pular ali e eu caí. Mas tudo bem. Ó lá, viu? Foi ficar pulando serelepe ali e caiu. Tá, daí eu vou lá e começo a falar e eu caio também, gente. É sempre assim. Vamos lá. Eu pensei que já era o final por ser cinza, mas não era. Tá, vamos lá. Gente, o Pedro aí tem muito efeito. Tá, eu não sei por que que eu tô pulando. Ai, gente, é muito estranho. Muito, muito, muito estranho, gente. Olha só isso. Nossa, pra se acostumar com isso aqui, é difícil, gente. É difícil. Olha isso aqui. Gente, ai, que agonia. Eu juro que eu penso que eu vou cair, mas daí eu não caio e eu não morro e... É muito confusão pro meu cérebro, gente. E conseguimos passar aqui, gente, de boa na lagoa. Uhul. Uma pessoa saiu do jogo? Não. Então, pessoal, bora lá pra próxima partida. Bora lá, galera, aqui pra próxima. Deixa eu colocar aqui o desafio do escudo. Então, bora lá, gente. Nossa, aquela ali vai ser muito fácil, gente. Aquela ali que tem uns bloquinhos que se mexem. Nossa, vai ser muito fácil. Ah, quase que eu caí, gente. Vamos lá. Gente, eu tenho uma ideia já pro meu próximo vídeo aqui no Tower. Que é um desafio aqui que vai ser muito, muito bom. Só que vai gastar muito dinheiro aqui, gente. Vou deixar vocês na expectativa. É o quê? Olha, gente. Isso aqui a gente pode de boa. Se é se preocupar com os blocos, se vão matar a gente ou não. Olha, esse eu acho que é o melhor efeito que já inventaram aqui no Tower. Sério, gente. Meu Deus. Será que a gatinha, ela tá... Não, eu acho que ela não tá... Eu acho que ela sabe, né? Deve saber. Que eu senti que ela tava desviando ali. Não sei. Gente, não dá de cortar caminho aqui? Tá, eu vou pelo caminho original, gente. Não vou cortar caminho dessa vez, não. Bora lá. Aqui, pula, pula. Pula, pula, pula. Ah, tá. Eu acho que é aqui que dá... Ah, é aqui que dá de pular. Meu Deus. Aê. O Pedro fez a mesma coisa, gente. Fez a mesma coisa que eu. Pulou caminho. Eita. Dei uma deslizada ali. Tudo bom. Vamos lá. Olha isso aqui, gente. Tá, mas ele continua se mexendo. E sem querer eu pulei o negócio, gente. Ai, meu Deus, gente. Esse desafio eu acho que é o mais legal que eu já fiz na minha vida. Porque, pelo amor de Deus, deve passar de boa, gente. Olha só isso. Depois eu vou me desacostumar muito se eu ficar jogando com isso aqui. E eu vou ficar pobre também, né? Porque é 800 por partida, gente. 800. 800 pontos. E agora, gente, tem níveis também que dá de comprar. Não sei. Eu ainda não testei. Estou com medo de testar, gente. Bora lá ativar, já que tá todo mundo aqui. E eu quero comprar já já um efeito. Porque esse meu efeito aqui não é lá dos mais bonitinhos. Vamos ativar. Vem, gente. Bora aqui, que já começa outra partida. Então, ativa. Ativa, gatinha. Senão, eu tô. Deixa eu falar aqui que eu tô gravando. Deixa eu dar skip. Ai, tinha uma pessoa aqui. Gabriel Gamer. Um salve. E um salve pro Pedro também. Acho que eu já mandei mais um salve de novo, gente. Bora lá. Deixa eu colocar aqui o escudo. Gente, melhor é feito. Quem concorda, deixa o like no vídeo. Vamos pulando. Nem precisa... Gente, eu vou realizar meu sonho. Amei. Gente do céu, adorei, adorei. Eu vou ir só pra um lugar que tem negócio de matar. Só de... De raiva. Nossa, gente. Gente, fui brincar e me dei mal, gente. Me dei muito mal. Ah, é que fica invisível. Eu não posso esquecer disso, gente. Porque esse aqui eu poderia ter minha escada e ter caído. Por quê? Porque poderia não ter a plataforma embaixo. Porque o negócio fica invisível. Então, tem que ter cuidado. Ai, meu Deus. Quase que eu caí ali. Tira a print comigo. Tiro. Eu tirando a print aqui. Um beijo aqui pro Gabriel, gente. Será que ele já tirou? Nosso povo já tá lá em cima enquanto isso, gente. Enquanto eu fico aqui. Aê, tirou. Gente, o que que tá acontecendo? Eu odeio aquela fase. Começou, né? Natasha com seus ódios. Eu vou tentar passar de novo, gente. Porque eu sou guerreira. Sou brasileira. Não desisto, não. Não desisto. Vamos lá. Aqui. Gente, aquele bloquinho ali, ele é muito chato. Aê, passei, gente. Tenho fé que eu vou chegar lá em cima. Tenho fé. Ninguém chegou lá em cima ainda. Tá todo mundo morrendo. Aqui. Aqui a gente pode caminhar de boa. Nossa, gente. Amei. Amei esse efeito. Eu vou falar o vídeo inteiro que eu amei esse efeito. Porque eu amei mesmo. Porque é muito bom. É muito bom. Eu tô me sentindo livre aqui no Tower, sabe? É o sonho, eu acho, de qualquer pessoa. Esse efeito aqui. Do escudo. E eu nem sabia como é que funcionava, gente. Hoje que eu fui gravar, que eu fui pesquisar. Daí eu fiquei... Nossa, era isso? Esse tal do desafio do escudo? Ai, gente. E o próximo desafio, eu já sei qual vai ser. Mas eu tenho outros aqui que também... Ah, não! Eu acho que em toda a minha história de Tower, fazia tempo que eu não acontecia isso, gente. Vamos lá pra próxima partida, gente. Só vamos. Bora lá, gente. Começou aqui uma nova partida. Vou comprar aqui o efeito. E vamos lá, gente. Efeito não, né? É efeito. Ah, eu não sei, gente. É o escudo. É uma invencibilidade. Como vocês preferirem chamar. Ok, Ju? Vamos lá, gente. Vamos pular no broquito, no broquito. Tá, o que eu tô falando? Ai, meu Deus. E agora? Ah, tá. Daí de por aqui. Eu pensei... Ué, já fiquei sem caminho ali. Eu ia ter que fazer... Eu ia ter que dar toda a volta lá. Nossa. Seria bem triste se isso acontecesse. Vamos lá, gente. O povo já tá lá em cima e eu tô aqui embaixo. Gente, eu acho que eu vou comprar um coisinha aqui que eu tô muito curiosa. Um efeito, ó. Vou comprar. Comprei. Não comprei? Comprei? Não comprei? Onde é compra? Gente, eu quero comprar! Mas eu não tô conseguindo. Eu clicando em tudo, daqui a pouco aparece umas mil coisas a gasta. Aqui, comprei. Gente, nossa, eu comprei... Eu comprei dois. Misericórdia. Tá, veio essa aqui. Gente, eu não sei qual que é raro e qual que não é. Só sei que eu vou usar essa roxa aqui porque eu achei bonitinha. É igual da gatinha, eu acho, né? Não sei. Eu só sei que... Eu gostei, gostei, gente. Esse aqui poderia ser o efeito da Júlia, né? Já que ela gosta de roxo. Ai, quase... Ah, não! Natasha, Fanta! Eu caí de maduro, gente! Caí de maduro. Deixa eu ver o que o povo tá falando. Vai, Natasha! Ai, gente, calma que eu vou tentar passar de novo. Ai, eu vou por aqui. Ai, gostei. Vamos lá, gente. Nossa, eu caí que nem uma... Que nem uma batata aqui embaixo, gente. Foi triste. Foi muito triste isso que aconteceu, mas tudo bem. Tudo bem. O quê? Mas o que que tá acontecendo? Ai, gente, é rindo pra não chorar. Calma que eu vou tentar passar mais uma vez, gente. Porque eu sou brasileira, eu sou guerreira, eu sou tatanagem. Quanto mim não desistir. É o quê? Que vontade de espirrar. Gente do céu. O que que tá acontecendo comigo hoje? Calma, gente. Concentração. É que eu tô muito tempo sem jogar. Ou eu tô emocionada aqui com o meu efeito. Calma, gente. Eu vou passar, vou passar, vou passar, vou passar. Eu não termino esse vídeo sem passar essa fase aqui. Vamos lá. Aqui. Foi onde que a gente morreu? Foi nessa aqui? Eu não lembro. É, foi nessa, gente. Que eu caí de maduro. Que nem uma batata. Batata madura. É o quê? Vamos lá. Ai, de novo, gente. Eu acho que eu tô muito apressada. Daí eu fico, tipo, hum, quero passar logo. Daí eu acabo morrendo. Aqui. Aqui. Ai, eu girei que era a última, mas não é. Nossa. Ai, gente, estou chegando. Estou chegando no final. Cheguei, pessoal. Uhul. Nossa, está todo mundo me esperando aqui, dançando a maior festa, gente. Meu Deus, gente. Bora aqui ativar. Vamos lá. Vamos ativar aqui. Aê. Conseguimos. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like pandástico. Um beijo aqui para a Júlia, para a Gatinha Vlogs, para o Pedro e para o Gabriel Gamer. Um beijo, se inscreva aqui no canal, se tornem pandinhos, compartilha para todos os seus amigos. É isso e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho